Olha, mano, próximo ano de abananas, o episódio, o episódio, ele vai tá sendo remake, vai tá sendo refeito de novo. Porque eu fiz, né, o remaster foi, o primeiro episódio, o segundo episódio foi refeito, só que em 2021 como remaster. Aí contou pra 2020, cara, eu, eu sou uma pessoa assim, eu sou buicido pra fazer, eu só fico fazendo trollagem, trollagem, trollagem de abananas. Cara, isso não me tira no meu ouvido, cara, eu falo assim, eu sou trollagem. Mano, eu postei, eu fiz ter um, tem um net arquivo, tem que seguir mandando no YouTube. Que mensagens são essas? Mano, amigo, Paulo? Paulo? O que é Paulo, mano? Eu nem tô lembrado. Cara, sem zoeira, esse comentário aqui que eu tô lembrando, mano, oh, Dragon City, oh my God, Dragon City, mano. Fantominho! Eu não sei quem é esse cara. Fantominho, nossa, nossa, não, esse aqui vai ser o melhor vídeo do canal, se você não gostou, não, nem, não. Mas, olha, já sai isso que eu não completo. Eu não sei quem é esse cara. Cara, agora eu consegui, eu fiz, mano, eu, 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 o próprio criador de Willy's Wonderland conversou comigo. O criador que fez esse jogo aqui, o criador conversou comigo, eu fiquei muito feliz, eu falei, vai ter jogo graças, ele ficou puto. Aí eu falei, não, tá bom, não dá. O que que é isso daqui? Isso é Minecraft? Hum, caraca, eu gravava a conta, tira tudo, e o Willy, ele tá vivo, ele conversa com ele, só que é porque ele perdeu a conta. Vamos mexer aqui porque tem, mudou o telefone. Caraca, mano, eu me limpo, eu me limpo direito, eu me limpo direitinho e só dei a Bananas 3, das antigas. Seria a equipe do Freddy, só que eu tô ok. Então, na história, a equipe do Freddy fala com os amigos, né, não acerto. Caraca, mano, o Cat Games, ele sumiu, cara, ô, ô carinha bom, mano, ô carinha das antigas. Ah, mano, tá bem aí, tenho um feliz natal. Cara, eu sei zoeira, eu sou, eu tô, tipo assim, apaixonado, mano, tô revendo aqui coisas antigas. Vai, Samit, revendo coisas antigas. Esse jogo aqui, eu não sei se eu fiz com o Master, mas era Play, Frag, seria um Pop Playtime da Deep Web. Foi aí o recomeço, né, acho que foi a volta. Ah, não, é o Blue, é o Blue. Mano, olha, gente, o Blue, caraca, risada sem graça. Eu tô tão feliz, que lindo, eu tô tão feliz. Minhas lives privadas, essa é a última de que eu sou na Ju, eu vou planejar pra voltar. Sério, tô bem, gente, PKXD, cara. Uma semana com Odeio Bananas. Nossa, mano, foi a inspiração do The Bananas Shorts, que nem tem nenhum episódio de queijo, só tem um episódio. Cara, seria o inferno do Fred. Eu tinha até uma imagem, só que eu deletei, né, perto de todos. Tinha uma imagem dessa série. Os Pesadelos. Os Pesadelos, cara. Hum, eu vou ter que falar, é melhor, é um muito bom. Cara, esse YouTuber aqui, esse YouTuber aqui, Colônia, eu amo o canal desse. Esse é o canal dele, tem uma edição muito boa, vai lá. Nossa, mano, é o iTunes World. Ajuda o nosso Épico Vinícius XIII. Sim.